A mais tradicional premiação da música gaúcha. O Prêmio Açorianos de Música celebra os talentos contemporâneos ao premiar os melhores da produção musical aqui do estado. A entrega dos troféus e uma homenagem ao centenário do sambista Túlio Piva. Prêmio Açorianos de Música 2015, neste sábado às 8 da noite. A CIDADE NO BRASIL